E a gente vai mostrar agora a importância do atendimento especializado para crianças com autismo. Há quase 20 anos um trabalho é feito de graça aqui em Aracatuba e tem ajudado muitos pacientes da região. O meu sonho é ser uma pessoa normal como os outros e ser um trabalhador e conseguir a minha vida o que eu quero possível. E o que você quer? O que trabalho você quer fazer? O trabalho eu quero, pelo menos, serão os dois, os dois, alguns dos dois, assim como se fosse polícia e motorista de ambulância. O Gabriel que vocês acabaram de conhecer foi diagnosticado com autismo aos 6 anos de idade e a mãe começou a entender porque ele tinha um comportamento diferente de outras crianças. O Gabriel, há 8 anos atrás, ele era uma criança agitada, nervosa, não aceitava não, se jogava no chão. Hoje, apesar dele estar grande, ele teve uma evolução muito grande. Por ser um assunto novo, as pessoas não têm muita informação e só conseguem perceber alguma coisa na maioria das vezes, na hora que a criança chega no estágio escolar, que aí apresenta dificuldade na fala ou na cognição. O que é o autismo, para quem não sabe? É um transtorno de ordem neurobiológica que dificulta os aspectos da socialização, da comunicação e do comportamento e também apresenta um atraso ou uma dificuldade na parte de cognição. Alguns nós conseguimos fazer um trabalho mais direcionado e os resultados acontecem de formas praticamente de imediato. Histórias assim são possíveis porque um dia pessoas entenderam que crianças com autismo precisavam ser compreendidas, principalmente a maneira como elas enxergam tudo o que está à sua volta. Essa ideia surgiu cerca de 20 anos atrás. Especialistas e pais de crianças com autismo sempre acreditaram que não existem mundos diferentes, ou seja, de quem é ou não autista. E assim, abriram as portas para muitas possibilidades. A possibilidade da inclusão, por exemplo. Não é por acaso que a iniciativa ganhou o nome de Associação de Amigos do Autista e atende mais de 100 crianças de toda a região. Aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar, psicólogo, médio, fono, terapia ocupacional. Isso é para a criança que entra aqui, para a gente fazer um trabalho, para ela em sociedade ter um bom comportamento, poder viver bem lá fora. A possibilidade de tratamentos oferecidos de graça para quem tem o transtorno, como a hidro e a fisioterapia, que tem papéis importantes na vida dos pacientes. Todos os alunos aqui da AMA, eles são previamente avaliados, onde a gente consegue identificar os pontos a serem trabalhados. E a partir de então a gente adequa um tratamento específico para aquela criança. Como o transtorno do espectro autista é muito amplo, cada criança tem um atendimento diferenciado. Isso resulta em qualidade de vida, tanto para a criança quanto para os familiares. Se o seu filho foi diagnosticado com autismo, você pode procurar a Secretaria de Saúde ou Educação da sua cidade com o laudo médico. Depois disso, a criança passa por uma avaliação para ver se precisa ou não de atendimento da AMA. Quem quiser outras informações pode ligar no 18 3624 4480.